Ninguém vai segurar o Spike. Olha Spike. O moço da venda me deu um fresco e eu não te dou. Fique sabendo que eu não quero e posso contar o fresco. Porcaria, vai se... Viu? Olá, Zivash. Dona Florinda, o Zivash está gay. Até aí sem novidades. Ué, coisinha, mas... Cara de pau! Não é Zivash? Se eu fosse você, eu não soube sua voz. Si, si, si. Zivash. Como pode, né? Que escândalo é esse? Que que deu no Chacha? Paralisia de novo, ué? Ele tá se mexendo. Ele não tá brincando de estátua? Ele parece mais que está... Hipopotamizado. Se diz hipnotizado. Exato isso? Ué, a Xuxa do 76! Já chega! Quantas vezes já disse pra vocês que Dona Clotilde não é uma Xuxa? Então, o que ela é? Bom, ela é... É... Maravilhosa. Maravilhosa. Uma pantera. Ai, por favor, seu madruga. A rainha de todas as rainhas. A rainha do cortiço. A rainha de todos os cortiços do mundo. Ai, seu madruga, por favor. Nunca me haviam dito coisas... Ué, 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 ué! E esse? É o Mario! Veio feronidade que tem meu apartamento. Olha, mas ele deixou um buraco que serve de ventilação. Quero vê-lo. Ah, com todo o prazer. Ah, se sai, que maranhas. Olha, Sivash, que refrescão bosta! E não te dou nem pra você! Ui, fortinha! Quer tomar um pinhas? Obrigada, Spike! De novo! O que que é que é o seu cara? Spike! Ele desmaiou! Mas tantinho eu acordo ele! Não, não, não! Tenha cuidado! Sivash! Não joga a água de nada! Tinha que ser um chacho! Me mudou! Mas a conta é que... Não se misture com essas... E da próxima vez, vai dar banho na sua... Bicha recalcada! Sivash! Sabe aquele banho que você deu no... Spike! Ainda estou rindo! Muito! Sivash! Estou falando com você! Sivash! Sivash! Qu-qu-qu-qu-qu... Vamos brincar de bombeiros! Sivash! Estou falando! PAPAI! O senhor está me ouvindo? Sivash! Está se sentindo gay! Sivash! Gia! Onde é que você... Papai... Me deixa eu brincar um pouquinho, bombeirinho! Uhum... Mas não demore muito, filhinha. Escuta, seu Madruga, o senhor ouviu o que disse a chiquinha? Sim, peça pra ela não se molhar muito. Ah, então deixa eu brincar também. Sim, pai. Ah, eu também nem queria. Dizem que sim? Sim. Sim. Sim.